O agir de Deus é lindo, na vida de quem é fiel No começo tem provas amagas, mas no fim tem o sabor do mel Eu nunca vi um escolhido sem resposta Porque em tudo Deus lhe mostra uma solução Apenas cinzas ele clama e Deus atende Lhe protege, lhe defende com as suas fortes mãos Você é o escolhido e a tua história não acaba aqui Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir Deus vai te levantar das cinzas e do pó Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir